Olá, estamos começando agora o Embrapa Tira Dúvidas. Uma das questões recorrentes que nós temos recebido é sobre a manutenção do pastejo da BRS Curuí. Essa variedade foi desenvolvida pela Embrapa, gado de leite, ele tem um alto valor de proteína. E os custos de manutenção dessa pastagem é da hora de R$ 7.200, considerando as tecnologias que nós recomendamos. Se você verificar na tabela que nós disponibilizamos, você vai verificar uma série de coeficientes técnicos. E esses coeficientes nada mais são que os insumos que nós utilizamos e as suas quantidades. Esse conjunto é o que nós chamamos de tecnologia. É a tecnologia de manutenção da BRS Curuí. Note que os custos são importantes de acompanhamento na medida que você possa estar melhorando as suas condições de passeio para os seus animais. A outra questão fundamental no pastejo da BRS Curuí é de que é um pasto para 20 anos. Então, tanto a implantação da ordem de R$ 12.000, quanto a manutenção anual, que é de R$ 7.200, traz uma depreciação por 20 anos. Isso traz um investimento da ordem de R$ 8.200 por ano para um pastejo de previsão de 20 anos. Pega essa tabela da Embrapa, verifica os coeficientes, veja se você efetivamente os utilizou. Se não, mude, coloque os seus. Coloque os custos que você tem na sua região e você vai ter, então, os custos dessa magnífica forrageira. Muito obrigado. Bom trabalho.